Meu nome é Luiz Fernando Rei, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com, perfeito? Esse mesmo está aqui no rodapé de nosso vídeo e aconselho uma visita que é muito interessante. O nosso site contém o conteúdo completo do assunto juros, que é muito importante em concursos públicos, tá certo, gente? Dá uma visitadinha lá. Na descrição do vídeo você tem um link onde é só clicar e você chega lá no nosso site, no matematicamutofácil.com. Bom, vamos dar continuidade a essa série de resoluções de questões envolvendo juros simples, esse importante assunto, né? E vamos fazer mais uma. Essa caiu no atendente jurídico do TRT, do Espírito Santo, em 1990. Tá bom, gente? Vamos lá? E é sempre bom não ficar se preocupando com o tempo da questão importante e a gente conhecer a essência, né? O estilo de concurso, como é que aparecem as questões. Tá claro isso? Então, gente, vamos lá? Dividir o capital de R$ 441 mil em duas partes, de modo que a primeira, aplicada a 5,5% ao mês e a segunda a 60% ao ano, produzam no fim do mesmo tempo de aplicação juros do mesmo valor. Então, vamos primeiro, né? Aquela ideia nossa de entendermos o problema, né? Bom, há um capital, esse capital é dividido em duas partes. A primeira dessas partes é aplicada a 5,5% ao mês e a segunda dessas partes é aplicada a 60% ao ano. Nota que tem diferença, né? A taxa que está ao ano, da segunda parte do capital, e a primeira parte do capital está aplicada ao mês, 5,5% ao mês. Tá claro isso? Perfeito, gente? Então, eu tenho essas duas partes e os juros que elas vão conseguir é o mesmo juros. Ele quer dividir esse capital de tal maneira que nessas condições dadas, né? Nesses valores diferentes de taxa de juros, eu consiga o mesmo juros, perfeito? Numa aplicação e noutra aplicação. Bom, vamos lá, gente. Olha só. Vamos chamar os dois capitais de C1 e C2. Assim, a gente já sabe de antemão, claro, que o somatório de C1 mais C2, isso me levará a R$ 441 mil. Tá claro isso? Lembrando as nossas duas fórmulas fundamentais de juros, juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo sobre 100, e também a de montante, que é o capital mais juros. A do montante, no caso, é que nós nem utilizaremos, vamos ficar presos apenas a nossa fórmula fundamental de juros. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo, isso sobre 100, perfeito? Lembrando sempre que para que eu possa utilizar essa fórmula, é necessário que a taxa e o tempo estejam dados na mesma unidade de tempo, tá bom? Se for, por exemplo, a aplicação for ao ano, o meu tempo tem que ser dado em anos, aplicação ao mês, tempo em mês, aplicação em dia, tempo em dias. Tá claro, então? Vamos lá, então. Olha só, vamos ver quais são os juros da primeira parte desse capital. Eu separei o meu capital em duas partes, os juros da primeira parte do capital, os juros de C1. Vamos lá, gente? Olha só. Eu tenho os dados. O capital, no caso, é C1. A taxa de juros é 5,5% ao mês, que aqui, automaticamente, já que a outra taxa está dada ao ano, eu percebi que melhor para nós seria acabar com essa vírgula e transformar isso aqui, essa aplicação que está sendo ao mês, essa taxa de juros ao mês, e vamos levar essa taxa para ao ano. Gente, é só multiplicar. Se é o mês, é 5,5 em um ano, ou seja, 12 vezes mais, serão 5,5 vezes 12, isso me leva a 66% ao ano. Tá bom? O tempo é o tempo, é um tempo que a gente vai definir, esse tempo aí não vai se influenciar no problema, afinal de contas, as aplicações são sendo sobre o mesmo tempo, então esse tempo independe para nós e os juros é o que nós vamos calcular. Tá bom? Então, eu tenho o seguinte, quem é os juros da primeira parte desse capital? C1, né, capital 1, vezes 66, vezes o tempo, sobre 100. Vamos ver agora os juros de C2, da segunda parte do capital, não é bom? Olha só, o capital é C2, os juros, a taxa de juros, né, é 60% ao ano, o tempo é o mesmo tempo da aplicação anterior, tempo é igual a tempo, tá bom? E os juros é o que eu quero calcular. Vamos calcular esses juros, os juros da segunda parte da aplicação é igual a quanto? C2, vezes a taxa, né, 60% ao ano, vezes o tempo, sobre 100, perfeito? E agora eu tenho o seguinte, ó, ele está falando que essas duas aplicações, dessas partes do dinheiro, né, eu divido em duas partes, elas geraram o mesmo juros, então J1 é igual a J2. Os juros da primeira aplicação é igual aos juros da segunda aplicação. Então, eu posso igualar as duas fórmulas que eu acabei de calcular de juros, perfeito? C1 vezes 66, vezes T sobre 100, é igual a C2 vezes 60, vezes T sobre 10. Olha só, gente, eu não estou igualando, eu não estou fazendo uma igualdade, gente, olha só, 100. Os denominadores são iguais. Se duas frações que têm o mesmo denominador são iguais, é porque seus numeradores são iguais. Nota que eu estou multiplicando por T aqui, estou multiplicando por T aqui, na verdade não altera nada, né, esse T vezes T vezes T, eu posso simplificar isso aqui, na verdade o que eu estou fazendo é cortar, né, o T com T é cortar o 100 com 100, perfeito? E aí eu posso igualar, C1 vezes 66 é igual a C2 vezes 60. E aí nasce uma relação interessante, ó, a primeira parte do capital está para a segunda parte do capital, assim como 60 está para 66, perfeito? É só lembrar o seguinte, ó, C1 vezes 66, olha aqui, ó, C1 vezes 66 é igual a C2 vezes 60, lembrando aquela propriedade fundamental das proporções, perfeito? Então, então, o que eu tenho aqui, ó, agora eu posso simplificar, C1 está para C2, assim como C100 está para 66, simplificando ambos por 6, eu tenho capital primeiro sobre o capital segundo é igual a 10 sobre 11. E tenho, lembrando sempre que o somatório dessas duas partes do capital, né, isso tem que dar, claro, o total que foi investido, que foi 441 mil reais. Está claro então, gente? Vamos lá? Olha só. O que a gente tem que fazer agora é o seguinte, o que eu tenho de dados verdadeiros, né? Olha só, gente, vamos dar uma analisadazinha aqui comigo, numa situação para evitar, depois eu vou fazer a solução por divisão proporcional, perfeito? O que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho um capital 1 sobre um capital 2, a relação deles é de 10 para 11. Então, vamos ver, gente, quer dizer, essa relaçãozinha específica, tá? É como se eu tivesse 21 reais, né? O primeiro capital, eu atribuí 10, o segundo capital, eu atribuí 11. Nota que a soma seria 21, perfeito? Mas, na verdade, o problema diz que essa soma não é 21 que eu estou acabando de afirmar, essa soma é 441. Então, eu vejo o seguinte, eu estou criando um probleminha com esses dois dados, 10 e 11, então, eu falo, bom, se um capital é 10, o outro capital é 11, o somatório deles é quanto? É 21. Mas o problema diz que esse somatório não é 21, esse somatório é 441 mil. Olha o raciocínio que eu vou fazer. Eu vou imaginar o seguinte, quantas vezes o que o problema está me dando é maior que essa suposição que eu acabei de fazer dentro dos dados do problema. Eu pensei o seguinte, 441 mil dividido por 21, certo? Esse é o dado que o problema está nos dando. E esse é o dado que eu acabei de criar com os dados do próprio problema, perfeito? Né? Ó, C1 está para C2, assim como 10 está 21. Tudo se passa, como 10 está para 11, tudo se passa como se o capital tivesse... Seria 21 reais de 10 mais 11, perfeito? Então, aí eu dividi 441 mil por 21, descobri 21 mil. Sabe o que quer dizer isso? Que o problema verdadeiro é 21 vezes maior que esse problema que eu acabei de inventar, perfeito? Quem é o meu capital? Se o meu problema, o que eu ventei, é 21 vezes menor, o verdadeiro vai ser quanto? Ó, o meu capital, que eu não fiz a suposição que ele era 10, o verdadeiro será 10 vezes 21 mil, não é isso, gente? O problema verdadeiro é 21 mil vezes maior, perfeito? Então, o capital, essa primeira parte do capital seria 10 vezes 21, isso vai me dar 210 mil reais, está claro? E a segunda parte? Lembra, a minha segunda parte não era 11, mas eu descobri que o problema, ele é 21 mil vezes maior. Então, se eu multiplicar o 11 vezes 21 mil, eu terei 231 mil, que é a minha segunda parte. Então, os capitais são, respectivamente, o primeiro e o segundo, o capital, a primeira e a segunda parte, são, respectivamente, 210 mil e 231 mil reais. Está claro? Vamos fazer agora usando os atributos de divisão proporcional, está certo? Ou de propriedade, proporções, mesma coisa. Eu sei o quê? C1 está para C2, assim como 10 está para 11, sei que C1 mais C2 é igual a 441 mil, perfeito? O que a gente sabe da nossa regra é o seguinte, a soma do antecedente, a soma do primeiro com o segundo, vamos fazer a tinta que vai melhor, está para um deles, assim como a soma do primeiro e o segundo está para um deles. Olha o que é que eu fiz. C1 mais C2 está para C1, assim como 10 mais 11 está para 10. Sabe por que eu fiz para 10? Eu não fiz em relação a C1, eu vou fazer, olha, eu não fiz em relação a de cima, vou fazer em relação a de cima, perfeito? C1 mais C2, eu sei que é 441 mil sobre C1, é igual a 21 sobre 10. Percebam que eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui, só que aqui eu fiz de uma maneira mais prática. 441 dividido por 21, isso dá 21 mil, está para C1, assim como 1 está para 10. E o meu C1 confirmando, 210 mil. E o C2, da mesma forma, como é que eu fiz o C2? Eu fiz assim, olha, C1 mais C2, perfeito? Está para o C2 agora, assim como 10 mais 11 está para 11 agora. Se eu fiz em relação a de baixo, vou fazer também em relação a de baixo, tá bom? Olha lá, e aqui eu vou chegar na mesma relação, olha lá. C1 mais C2, eu sei que isso aqui, o valor disso é 441 mil, está para C2, assim como 10 mais 11 está para 11, fiz agora em relação a de baixo, perfeito? 441 mil está para C2, assim como 21 está para 11, olha o de baixo aqui, perfeito? Fiz a simplificação, eu encontrei 21 mil está para C2, assim como 1 está para 11, e aí eu faço, né? Quem é o C2? C2 vezes 1 é igual a 21 mil vezes 11, isso vai me dar 231 mil, confirmando, né? Só fazendo aqui por proporção, tá claro? Então, as partes serão, respectivamente, aqui tem a minha resposta bonitinha, ó. As partes serão, respectivamente, 210 mil e 231 mil reais. Tá claro, gente? É uma questão de juros, mas é uma questão que acaba envolvendo também um pouco de divisão proporcional e também um pouco de, claro, né, consequentemente, de proporção. Tá bom, gente? Foi uma questão que foi aplicada no concurso de atendente jurídico do TRT do Espírito Santo em 1990. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. A questão tem essa coisa trabalhosa. Eu percebo que a questão não é imediata. Ou ela não fala, ah, entendi tudinho. Não. Dá uma olhadinha, reprisa um pouco o nosso vídeo para dar uma entendida legal, porque essa relação que a gente fez aqui é sempre muito mais simples de ser levada em conta. Tá bom, então, gente? Foi um prazer. Muito obrigado pela atenção. Espero que essa videoaula tenha sido útil a vocês. E até a nossa próxima videoaula.